Olá, minha querida amiga artesã! O assunto de hoje são as rotuladoras. Eu trouxe várias rotuladoras para mostrar para você aqui hoje, porque esse vídeo foi bastante requisitado e eu queria fazê-lo com capricho, inclusive eu peguei emprestado essas duas aqui para mostrar para você. Só para relembrar, ou para quem é novo aqui no canal, eu uso bastante as rotuladoras para fazer os meus scraps, para enfeitar as páginas, como eu uso aqui para colocar o mês e o ano, escrevo outras coisinhas assim, olha, fica super legal. Essa daqui é feita com a rotuladora manual e ela deixa as letras em alto relevo. Eu adoro, adoro as rotuladoras e eu acho que também você vai gostar. Então, nós podemos classificar as rotuladoras em manuais e eletrônicas. As eletrônicas, elas requerem pilha ou bateria, olhando assim as quatro rotuladoras, você deve estar se perguntando se a marca importa, porque essas quatro que eu tenho aqui são da mesma marca, da marca Daimo. E eu vou dizer que para as rotuladoras manuais, eu acho que importa. Na verdade, eu só usei as rotuladoras Daimo, eu nunca experimentei de outra marca. Então, se você que está assistindo aí já experimentou uma rotuladora manual de outra marca, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com suas outras amigas artesãs, ok? Já para as rotuladoras eletrônicas, eu acho que a marca não importa muito. Vocês estão vendo aí na tela, tem vários modelos de rotuladoras eletrônicas de outras marcas. Tem a marca Brother, que tem umas rotuladoras muito bonitinhas. Então, a próxima pergunta que talvez surgiria, que eu vou abordar, é qual rotuladora que eu prefiro? As manuais ou as eletrônicas? Então, por preferência, eu prefiro as manuais. Por quê? Porque a fita fica muito mais bonitinha, ela é plástica, as letras em relevo, ela é mais fininha, eu acho que elas são perfeitas para o scrap, sabe? Se você quiser usar as rotuladoras no scrap, prefira as manuais. Esse relevo na fita, esse ar vintage que ela tem, é muito legal. Já as rotuladoras eletrônicas, elas imprimem as palavras no papel. Deixa eu pegar uma fitinha aqui, ó. Ela, então, é impressa, a fita é um pouquinho mais larga, tem, acho que, 1,2 centímetros de largura, mas é super legal também, super prática, né, gente? Muito mais rápido de imprimir. Eu não estou descartando a rotuladora eletrônica, eu acho super legal, mas eu vou responder por que que eu não tenho uma. Eu não tenho uma porque eu acho que é um investimento alto para eu rotular, sendo que eu já tenho rotuladoras, eu tenho que comprar refil para elas e eu teria que comprar refil a mais para essa, que são refis diferentes, claro, né? Os refis das rotuladoras eletrônicas, eles não são baratos. Os da rotuladora manual também não é tão barato, mas você considera também que um refil tem vários metros, 8 a 10 metros de fita, né, no rolo, então, para você rotular, para você escrever palavrinhas, isso vai durar muito, mas eu tenho que considerar que são duas máquinas que vou ter que alimentar com refil, né? Então, eu ainda não comprei, não surgiu oportunidade, mas quando eu comprar eu mostro a minha, tá bom? O legal dessa rotuladora é que ela tem fita de papel, mas ela também tem fita de plástico, como essa daqui, então é difícil de você arranhar e sair aqui a impressão, fica bem impressa, bem segura, e essas fitas de plástico você pode colocar, inclusive, em potes de cozinha, que você vai lavar, vai passar água, esse rótulo, ele não sai, e ela é muito legal, eu me vejo bastante, assim, rotulando coisas na cozinha, nas caixas, nos armários, eu não vou me ater muito na rotuladora eletrônica, bom, porque ela é super intuitiva, é um tecladinho aqui, e que você digita e imprime, e para cortar sempre tem esses botõezinhos aqui para você cortar a tirinha de papel, né, nesse caso plástico, mas ela é super intuitiva e fácil de usar, tá bom? Eu quero parar um pouquinho mais nas rotuladoras manuais, que eu acho que é o interesse de todas. Bom, então, como eu disse aqui, eu tenho essas duas, e de cara eu vou dizendo que a minha preferida é essa, é com ela que eu fiz todas aquelas outras etiquetinhas, eu vou mostrar como é que ela funciona. Aqui nessa parte tem essa flechinha que vai ser a seletora de letras, mais, então você gira essa rodinha aqui em cima, e vai selecionando as letras para formar uma palavra. Para dar um espacinho, eu coloco aqui nesse meio aqui, dou um espacinho, e escrevo alguma outra coisa, ou a segunda palavra, esse daqui tem esses caracteres legais aqui, vou dar mais um espacinho, e nessa parte aqui da tesourinha, você vai cortar a fitinha, ó, cortou. E olha que legal a fitinha, toda em alto relevo, bem impressa, e nessa parte do picote, ó, ela corta e faz um picotezinho que te ajuda a tirar a película de trás, ó, tá vendo? Então é só você puxar esse quadradinho aqui, tirar a película de trás, e colar onde você quiser. Eu vou pegar um bloquinho aqui, e vou colar aqui para vocês verem, assim dá para enxergar melhor, né? Olha que relevo bacana, bem impressa, né? Eu gosto bastante dessa rotuladora, ela tem as letras pequenininhas, bem juntinhas, vocês vão ver que tem diferença das outras, tem esse caractere especial aqui, que é o coração, um asterisco, foi com ela que eu fiz as fitinhas desse diário todo, se você quiser ver o vídeo que eu mostro esse diário, eu vou deixar o link aqui nos cards, e também na descrição do vídeo, e com essa rotuladora você consegue também fazer essa carinha aqui, ó, que são dois circunflexos com hífen, fica bonitinho, né? Ah, e o zero, em vez de colocar zero, eu coloco um coração, porque aqui não tem zero, tem só coração. 2019 fica assim, fica bem bonitinho, né? Bem fofo. Essa minha outra rotuladora aqui, ela também é da marca Daimo, ela também é legal, mas eu acho ela um pouco inferior àquela, só que o negócio legal é que você acha aqui no Brasil para comprar, tanto essa quanto essa daqui. Essa daqui, inclusive, é o modelo mais comum. Já essa daqui, eu vou contar essa história triste, que ela é linda, ela é rosinha, ela tem coração, ela tem o circunflexo ali para fazer a carinha, mas ela foi um presente da minha irmã, a minha irmã trouxe lá do Japão, e eu não sei se vocês conseguem encontrar por aqui, eu dei uma procurada pelos sites, pelo Mercado Livre, e não encontrei, então, se vocês encontrarem uma dando sopa aí, ou forem para o exterior, agarrem, porque essa daqui não é fácil de encontrar, tá bom? E ela é a minha preferida, eu acho que ela que escreve mais bonitinho. Essa daqui você encontra, então, no Brasil, e ela já é bem maior aqui, vocês podem ver na minha mão, ela é um trambolho maior, é ruim de levar, eu acho meio ruim de guardar também, enquanto essa é pequenininha, olha o tamanho dessa daqui. Só que eu vou dizer que eu gosto muito da alavanca dela, ela tem uma pegada boa, e essa daqui eu tenho um pouco de dó de ficar apertando assim com força, eu costumo apertar com força, tá? Você pode até empregar menos força, minha irmã faz bem de levinho na dela, mas eu não sei, eu coloco muita força, eu tenho medo de estragar essa daqui. Já essa daqui, eu não tenho tanto medo de estragá-la, porque você pode empregar bastante força e parece que ela não vai se estragar. Nela vem dois disquinhos, vocês estão vendo aqui, né? Por esse botão aqui de baixo, é só você puxá-lo e você consegue desconectar os disquinhos, ó. Você pode colocar tanto esse quanto aquele, eu vou colocar esse de volta. Então, aqui eu vou escolher as letras para formar a mesma palavra, o meu nome, e eu aperto aqui com força, só puxando meus quatro dedos, olha, até o final, e solto. A recomendação do fabricante é que você puxe a alavanca e até espere um pouquinho para o emboss ficar perfeito, o relevo, né? E eu acho super legal essa alavancona, porque é muito confortável de ficar puxando, sabe? Para dar espaço entre as palavras, é só você dar um clique aqui, um semi-clique, na verdade, aqui na alavanca, olha, que você consegue um espaço, dois espaços, e você pode ir clicando até aparecer aqui o final da palavra, ó, porque a etiqueta vai ser cortada bem aqui nessa parte do começo aqui. E para cortar também é muito gostosinho, é só puxar essa alavanca aqui de baixo, ó, estão vendo? É só você puxar que a fita vai ser cortada. Ela também tem essa parte de picote aqui, é você só puxar esse retângulozinho aqui, e depois é só colar. Aqui vocês já podem comparar e perceber que as fontes são diferentes, né? Enquanto essa, ela é mais miudinha, essa daqui, ela é maior, e as fitas são da mesma largura. O outro disquinho, vocês vão perceber que as letras são menores, olha, deixa eu tirar esse daqui para comparar melhor. Ó, então são dois disquinhos, esse disquinho aqui tem as fontes menores, só que não fica como aquela lá, a rosinha, é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui. Aqui, você consegue as letrinhas praticamente do tamanho que essa rosinha faz, só que em vez de imprimir assim na horizontal, ela imprime a palavra assim na vertical. E eu vou dizer que outro ponto negativo é que eu não consigo imprimir muito bem as palavras sem errar, sabe? Olha que tem um errinho, o seletor ali do disquinho, ele é muito ruim nessa maquininha, sabe? Olha, para vocês terem uma ideia, eu tentei duas vezes antes e falhei em só escrever meu nome, tá vendo? Então eu acho esse seletor um pouquinho complicado, eu não me dei muito bem com ele, não sei se é muita falta de treino ou alguma dica extra, mas eu achei ruim. Até com essa placa das letrinhas maiores, eu acho esse rotulador, ele é mais difícil de selecionar as letras do que esse ou aquele rotulador. Os outros dois são mais precisos, sabe? Mas dá para usar, eu não erro assim constantemente usando essa rotuladora, tá? É só com essa placa menor mesmo. Vou colar essa aqui também, ficou meio errada, mas só para lembrar. Ah, e outro ponto legal dela é, ele tem um seletor de fitas, você pode colocar fitas de 9mm ou de 6mm nela, é só você girar esse botãozinho para baixo e você consegue colocar, eu fiz com fitas de 6mm. Só que eu nunca consegui usar isso, eu não achei fitinha de 6mm para comprar. E por fim, vamos conhecer essa rotuladora, também da marca Daimo. Essa aqui é mais comum, você encontra na Calunga ou em outras papelarias, é fácil de encontrar. O seletor dela aqui, ela é bem clara, então tem um vidrinho aqui, estão vendo aqui no zoom? Tem esse vidrinho e tem essa parte aqui do meio, tem dois risquinhos aqui, e você vai girar essa rodinha aqui para escolher as letras que você quer, e é só deixar nessa parte do meio a letra que você quer. Escolhida a letra, é só você apertar essa alavanca, que também é bem confortável, você puxa ela com os quatro dedos e marca a fitinha. Para dar o espaço, a mesma coisa, é só você dar um pequeno clique, e depois colocar nessa tesourinha aqui, e apertar a alavanca. Ó, a etiqueta se corta facilmente, ela também faz aquele picotezinho aqui, para você retirar a etiqueta, e eu vou colar ela aqui para a gente comparar. Então, aqui está o que essas três rotuladoras fazem. Essa daqui é a que eu fiz com a rotuladora preta, e a fonte também é diferente, ó, ela é uma intermediária entre essas duas, e ela tem mais espaço entre os caracteres, estão vendo? A letrinha fica mais esparramada, vamos assim dizer. Fica bonito também, eu gosto da fonte, eu não gosto muito desses espaços entre os caracteres, que eu acho meio exagerado, sabe? Eu preferia que fosse mais juntinho, como essas duas. Mas é super legal, legal, é bem bonita, e eu vou dizer que uma das vantagens dela, é você encontrar facilmente para comprar, e também o seletor aqui. Essa roda aqui, você gira com muita facilidade, o seletor é bem preciso, bem claro, quando você muda de letra aqui. Gira para um lado, gira para o outro, gira para o outro, então super ok. Ela é uma baita de uma rotuladora. E ela para de pé, olha só, não sei se é um ponto positivo que faça você escolher ela, mas tá aí, ela fica de pé. Bom, então vamos falar dos refis. Os refis são assim, tem de várias e várias cores, na verdade essas cores são as que eu tenho, né? Mas existem dezenas de cores diferentes de refis. Ela é uma fita vinílica, né? Então é um plástico aqui, a fita é de vinil, é muito resistente, né? A água e tudo mais, ao tempo também, porque ela não estraga, e como não é impressão em boss, a impressão fica por bastante tempo. Eu ia dizer que eu só compro a preta, mas é porque eu tenho essas outras que eu já tinha, que eu comprei na primeira leva, mas eu só compro o refil preto, porque é só o que eu uso praticamente só o refil preto. Mas eu acho legal também o douradinho, esse prata. Eu tenho pra ter, sabe? Mas é a preta que eu mais uso. E como é que você faz para carregar os refis nas máquinas? Nessa daqui, tem um compartimento aqui atrás, é só você clicar aqui. Mesmo se a pontinha tá aqui, você puxa esse refil aqui e coloca essa saídinha nesse triângulo aqui, estão vendo? Essa saídinha da fita. E você pode puxar quanto de fita você precisar e você vai colocar nesse buraquinho aqui, ó. Colocando nesse buraquinho, você vai dar uns cliques até que a fita saia aqui na frente. Estão vendo? A fita já começou a sair ali. E quando ela começar a sair ali, você já pode começar escrevendo a sua palavra. Para guardar ali, é só você colocar, então, essa pontinha aqui desse Vzinho ali. Eu vou voltar aqui um pouquinho da fita. Eu deixo assim, ó. Assim, soltinho. E só fechar aqui. Nesse compridão aqui, o refil tá nessa parte aqui. É só você abrir essa parte e pegar o refil aqui. Vou puxá-lo aqui. Então, você tá com o refil novo assim, né? Você puxa essa fita e coloca aqui nesse valinho ali. Essa daqui, ela tá tão mole que se você não quiser dar os cliques e empurrar a fita, ela sai ali, ó. Tá vendo? Como ela tá frouxa. Então, você pode colocar ela ali. Posiciona ali no comecinho. joga o refilzinho aqui dentro e fecha e pode continuar a usar. Se você quiser expulsar ali sozinho dando clique, você pode ir dando pequenos cliques que ela vai saindo ali na frente. Estão vendo, ó? Já essa daqui, ele é guardado aqui nessa parte traseira. Olha só que legal. onde você dá o clique tá o teu refil. Bacana, né? E o refil daí é a mesma coisa. Olha, ela tá bem mais preso do que o rotulador vermelho. Você então só encaixa ali e vai dando pequenos cliques. assim que a fita sair lá em cima, é só você colocar com cuidadinho ali dentro e fechar o compartimento. E ela tá pronta pra uso. E agora eu quero saber de você qual das rotuladoras que você mais gostou. Beijão, gente! Tchau, tchau!